Oi gente, voltei e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de estudos da noite e também um dia inteiro comigo Eu simplesmente esqueci como é que grava pro YouTube São 21h30 e agora eu vou começar o meu ciclo de estudos do domingo, faz tempo que eu estou no estudo de noite, principalmente no final de semana E eu trouxe vocês aqui pra essa rotina comigo, estamos na reta final do Enem, falta o que? Um mês e alguns dias Não tô nem pensando muito nos dias, porque só pensando nos dias eu surto Só que antes de eu começar a estudar, eu quero mostrar uma coisa que chegou aqui pra vocês Gente, olha isso aqui, apenas a firma, apenas a firma Chegou a nossa placa de 100k e é óbvio que eu ia vir aqui fazer um box com vocês Ó gente, veio uma cartinha do YouTube, detalhe, ela tá toda em inglês Eu vou traduzir isso aqui, eu juro pra vocês Não, sério, cara, nunca quero dizer que isso ia acontecer Eu pensava que ia demorar muito mais tempo, mas foi basicamente um mês E chegou de surpresa aqui em casa, inclusive quando ela chegou eu nem acreditei E eu gravei inclusive lá no Instagram a minha reação, vou deixar aqui pra vocês no cantinho E sério, gente, vou tirar ela aqui pra mostrar pra vocês Olha que linda Ela é toda prata e aqui ó, tem o nome do nosso canal E óbvio que eu não podia deixar de passar aqui pra agradecer cada um de vocês Porque isso aqui não é uma conquista só minha É nossa, eu nunca imaginaria que quando eu criasse o canal a gente chegaria tão longe Hoje, gente, é quase 120k Sério, gente, sério, olha que linda Cara, que linda, que sabor, que delícia, que maravilha Meu Deus Ó gente, por enquanto eu ainda não vou colocar ela na parede Então ela tá aqui nessa parte da escrivaninha Tem um cantinho só pra ela, tá muito linda Tá, agora sim a gente pode começar a estudar E aí Tá, agora sim a gente pode começar a estudar E aí Tá, agora sim a gente pode começar a estudar Gente, eu comecei planejando tudo que eu tinha pra fazer naquela noite com o Ice Day Vou deixar aqui pra vocês o site também, o nosso cupom de desconto Que é basicamente um planner, só que ele é melhor Porque você consegue decorar e colocar tudo que você tem que fazer no outro dia E para ambientalizar, meu Deus que palavra difícil Esse meu ciclo de estudos Eu sempre gosto de ouvir músicas apropriadas, né Então eu tava colocando lo-fi ou lo-fi, não sei como vocês falam Pelo meu tablet mesmo, só pra dar aquela concentrada Porque fazia um tempinho que eu não tava estudando pela parte da noite Então eu já tinha me desacostumado Então eu tava precisando dar uma renovada E eu comecei a fazer uma lista de exercícios lá no meu cursinho Que tem várias questões do Enem Como a gente sabe, tá bem pertinho Então é sempre bom tá revisando, ver nossos pontos fracos e nossos pontos fortes Como eu tenho que tá sempre estudando pra escola e também pro Enem Eu acabo tendo que fazer algumas coisas em casa Que era pra eu ter feito na escola Tipo, algum resumo, alguma anotação básica Então eu deixo esse tempinho à noite só pra fazer isso Peguei meu caderno Inclusive esse caderno aí é o caderno studies Eu uso dois Na escola eu já mostrei pra vocês aqui Que ele tem gramatura 90, linhas brancas E eu tava passando algumas anotações de artes pro meu caderno Que não são assuntos assim tão recorrentes Que caem no Enem Então eu não dou prioridade tanto pra esses assuntos Mas eu consigo tirar altas muito boas na escola Mas eu sempre gosto de deixar pra estudar essas coisas básicas em casa E deixar o tempo total para os assuntos do Enem E aí gente, me contem aí nos comentários como que está essa preparação de vocês para o Enem Para as últimas provas a gente já tá chegando no final E passou muito, muito rápido A gente já tá em outubro É mês que vem E acabou o ano Simplesmente acabou Seguinte, é meia noite e dez E eu tô morrendo de sono Mas eu falto algumas coisas pra eu fazer Anotação de espanhol e algumas de história Mais ou menos resumos em tópicos Então eu vou deixar isso pra amanhã Lá no cursinho eu consigo terminar No intervalo das aulas Então, vejo vocês amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a nossa primeira aula A aula do dia de segunda-feira foi de matemática A gente tem dois professores de matemática Matemática básica e matemática mais complexa Então a gente estava em matemática básica Resolvendo questões do Enem de 2021 Gente, a quantidade de questões que eu errei por besteira Vocês não têm noção Depois a gente teve aula de geografia E era sobre alguns assuntos da revolução industrial Reforma agrária, entre outras coisas E eu estou usando muito agora no cursinho o meu tablet Eu nem estou levando o meu caderno Porque eu acho mais prático Já falei isso diversas vezes para vocês Que eu uso e recomendo Eu não sou patrocinada pela Samsung, quem dera E esse modelo de tablet é o Tab S6 Lite E ele já vem com a capinha e também com a S Pen Então você não precisa comprar separado Como o tablet da Apple E se eu não me engano foi 2000 e alguma coisa Depois da aula do cursinho Eu já vou para a escola E a primeira aula foi de história A gente estava estudando um pouquinho sobre a história da África Alguns conflitos que tiveram E depois a gente teve aula de espanhol E depois, se não me engano, foi aula de biologia Que é essa que eu estou gravando para vocês Que eu também estou usando o meu tablet lá na escola Mas não pode ficar usando tanto Mas eu uso por causa que tem uma apostila Que a professora disponibilizou Eu gosto de fazer algumas anotações nela Depois de toda essa rotina cansativa do meu dia a dia Ainda não tinha terminado Eu tinha alguns assuntos para revisar E eu vou estar utilizando a plataforma de estudos Que eu sempre utilizo e falo para vocês Que é a sala do saber Que ela é completa Tem vídeo aula Tem resolução de exercício em vídeo Tem apostila Tem simulado Tem correção de redação E, gente, é incrível essa plataforma Eu gosto muito de utilizar ela Para revisar alguns assuntos da escola E nesse caso Eu ia revisar alguns assuntos de ecologia Já que a ecologia é muito complexa Tem muito nome difícil E eu sempre gosto de ver um pouco da videoaula E focar no exercício Então eu faço anotações básicas E diretas Não sei se eu mostrei para vocês Mas eu organizei aqui A minha parede Para revisão do Enem Eu estou vendo agora relações ecológicas Como esse aqui é da post-it Dá para a gente colar de novo E não perde a parte da cola Aí eu vou só anotando E vou colocando ali E mais para cima Dá para colocar também a tabela periódica E preenchendo ela aqui E basicamente Esse foi o meu dia Para vocês, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você chegou até aqui Já deixa seu like E aproveita E coloca no comentário aí Que tipo de vídeo Vocês querem que eu traga para cá Porque agora eu vou tentar Ficar mais presente Eu juro Eu juro que esse YouTube aqui vai mudar E é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Fui